O cara fala assim, ó, Caião, você acha que com esse afastamento social e a intensificação da comunicação eletrônica, as pessoas vão se robotizar ainda mais com o consentimento geral disso? Qual o maior mal que isso poderá trazer, Caio? Olha só, as pessoas já estão robotizadas sem afastamento social, porque basta um cara chegar e dizer, pode ir, que não tem problema, que os robôs vão para a rua. Então, robotização não tem nada a ver com isso aqui, olha. Eu estou trabalhando com isso aqui há 20 anos, desde que eu parei de correr o mundo e rodar a terra todo dia, quando surgiu essa invenção, eu passei a falar com milhares de pessoas por aqui e a única coisa que eu não sou é robotizada nem manipulada, não diminuiu o afastamento social, é circunstancial, ele não vai ser permanente, mas mesmo que ele se tornasse permanente, mesmo que alguém dissesse, olha, as famílias vão ter que desenvolver imunidade e vão ter que aprender a viver em só as famílias e não vão poder mais se encontrar tanto com pessoas diferentes. Significaria que nós iríamos perder o poder de humanidade? Absolutamente não. Talvez até nós aumentássemos o poder da nossa humanidade, porque a falência da nossa humanidade vem sobretudo da nossa falta de relacionamento, de convívio, de amor, de vínculo com aqueles que nós chamamos de pai, de mãe, de filhos, de filhas, de gente nossa, de quem a gente se distancia, se separa. O pai gera três filhos, mas para pagar a pensão tem que ter uma ameaça de prisão na cabeça dele, senão ele não faz nada, tem que ter um advogado em cima dele. Então, para mim, a desumanização está aí, não tem nada a ver com a tecnologia. O que tem a ver é com a nossa atitude em relação ao próximo, especialmente ao próximo que está do nosso lado. É justamente o oposto, o cara fica em silêncio com quem vive ao lado dele e só conversa com quem está à distância e só sai para encontrar quem está distante e se quem está do lado dele pede para ir, ele diz, não, vai estragar a minha happy hour, fica aqui mesmo. Então, querido, em tese do ponto de vista generalista, não é isso que provoca a robotização de modo novo.